É sabido que Luanda tem graves problemas no que tem que ver com os transportes públicos e coletivos. Com a redução da lotação por conta da pandemia, as coisas ficaram mais apertadas para os passageiros. Aumentar a frota de autocarros foi uma das saídas para vencer o desafio. Mas dada a demanda, há ainda muitos passos em falta para reduzir o rácio passageiro versus transporte. Normalmente, duas, três horas, a pessoa fica aqui à espera de autocarro e nada. Essa aglomeração não é para as pessoas ficarem aglomeradas. E nós perdemos muito tempo mais na paragem de autocarro do que no próprio trabalho. Ir ou sair do quilamba de autocarro público tem sido algo muito complicado. Nessa reportagem, experimentamos o tempo de viagem do Benfica, a centralidade mais cobiçada de Luanda. Às segundas-feiras é o dia mais difícil e normalmente, para piorar, ainda muitas vezes só trabalham dois autocarros. Viajamos com duas senhoras até ao destino de cada uma delas. Cronometrados, foram 16 minutos de viagem a uma velocidade de 70 km por hora, equivalente a que um autocarro leva em média. Vamos ver o horizonte temporal. Nós partimos quando eram 7h54 minutos, agora são 8h13, sensivelmente 17 minutos de viagem. Cheguei ao destino, mas se fosse no autocarro, até agora estaria ainda na paragem. A viagem correu tudo bem, graças a Deus. Estou segura e penso que hoje foi um dia que cheguei mais cedo. Eu até quando chegar no trabalho não vou acreditar que cheguei neste período. Porque normalmente eu chego, se o transporte me for fácil, ou se eu chegar mais cedo na paragem, chego aqui 8h40, 8h50 ou talvez, esse já é o mais cedo. Ou então 9h30, e tem vezes até que 9h me toca lá. Nos piores dias que é na segunda-feira, chego aqui 10h30. Quanto tempo está aqui? Há 1.035 minutos. Os autocarros não aparecem com frequência? Não, não, não. Mas mesmo? Aqui há alguns a passar. Mais que vão por gostos, eu vou para o Benfica. Os do Benfica são os mais difíceis? É o mais difícil, mais difícil. Resumindo, se houver mais autocarros no trajeto Benfica-Quilamba e vice-versa, demorará-se menos nas paragens e ninguém vai atrasar constantemente para o seu posto de trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.